Vamos agora analisar a situação do paludismo aqui em Cabo Verde. O país está prestes a receber a certificação da eliminação do paludismo. Isso já vai ser possível para quando, Otávia? De acordo com a Diretora Nacional da Saúde, Cabo Verde pode receber a certificação da eliminação do paludismo até final do mês de outubro deste ano. O que é que vai ser muito bom para o país ter essa certificação? Segundo esta responsável e mesmo também outras instituições ligadas ao assunto, o Arquipel tem tido como uma das referências em África no combate ao paludismo. Cabo Verde já está há cinco anos sem resisto de casos locais de paludismo, mas, no entanto, os casos importados têm aumentado. Fala-se em quase 50 casos de paludismo importados dos países da costa africana, representando um perigo para o nosso arquipelgo, porque enquanto estamos aqui a lutar para casos, para evitar possíveis casos locais, infelizmente, Cabo Verde está vulnerável a receber casos importados. Daí, desse reforço, apostar mais no reforço, no controlo, tanto nos aeroportos como também nos portos, de ter esse controle e evitar que Cabo Verde receba casos importados de paludismo. Estamos também numa época, na época das chuvas também, as pessoas aí em casa devem também reforçar, no sentido de evitar os focos de mosquito, água parada, tentar retirar as plantas ao redor das casas. Tudo isso também pode contribuir para reduzir os focos de mosquito e continuarmos a estar aqui nessa luta e eliminar, de vez, casos que podem, digamos assim, prejudicar a nossa saúde e também aumentar possíveis casos de paludismo no país, que neste momento, como eu disse, já temos cinco anos sem resisto de casos de paludismo local. Pois, Otávia, o combate ao paludismo é uma luta de todos nós. E de uma forma geral, Otávia, no continente africano, qual é a percepção sobre a evolução da malária ou do paludismo, como é designado em algumas regiões? Os pesquisas já apontam que a malária pode agravar-se com o aquecimento global, Elisabeth, e à medida que o planeta também aquece, os mosquitos também estão a migrar lentamente, escalando montanhas, conseguindo proliferar a maior altitude e isso é muito preocupante. Os investigadores encontraram, só para teres uma noção, provas deste fenómeno nas regiões montanhosas e também populosas da África Oriental. Para combater a malária ou o paludismo, como é designado, a Organização Mundial da Saúde tem um plano de beneficiar 12 países de diferentes regiões em África com milhões de doses de vacinas da malária, o que é muito bom. Uma medida que avisa como uma alternativa importante para combater esta doença e também evitar mais mortes em África. No entanto, o número de doses a ser distribuídas ainda será pouco para as necessidades que o continente apresenta, tendo em conta as vulnerabilidades nesse domínio.